Oi meus queridos, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Gente, hoje eu resolvi dar uma dica pra vocês que é uma dica que na verdade eu já dei antes, né, de hidratante que eu uso e tal, de perfumes mas à medida que eu vou mudando, eu vou renovando o vídeo, né, pra vocês estarem atualizados Bom, o hidratante que eu tô usando agora, que já tá até aqui, ó, tá até a marca, já tá abaixo da metade resolvi gravar logo porque eu fiquei com medo do produto acabar e eu esqueci de fazer resenha pra vocês que é esse aqui, ele é um hidratante da Victoria Cifrates e ele, gente, ele é de hibisco com manga Vocês têm noção, gente, do cheiro que isso aqui tem, que é de hibisco com manga? Bom, eu não sei vocês, mas eu amo, amo, amo cheiro de fruta, no geral, assim Tanto que já tem mais de um ano que eu uso o mesmo desodorante da Scala que aquele desodorante de pera, né Que além dele ter um cheirinho delicioso de pera, ele hidrata a axila e ele deixa ela clarinha E é maravilhoso e é super em conta e tal, vende no atacadão Então quando eu vou no atacadão, a gente já comprou vários pra não faltar E eu não ficar trocando porque também não sou canceriana, né, meus amores? Sou canceriana, né? E quem é canceriano, capricorniano, taurino, enfim, essa galera aí Sabe que quando a gente gosta muito de uma coisa ou se apega com um produto específico A gente acaba, tipo, usando mesmo por muito tempo, né? Igual cor de batom, tenho vários Mas se vocês verem os meus vídeos, a maioria eu tô praticamente com a mesma escala de cor de batom, né? Então é isso, eu posso mudar o perfume, eu posso mudar o hidratante Mas o estilo acaba não mudando muito, né? Então eu tava usando um creme hidratante Que era de lavanda com camomila, um cheirinho muito gostosinho Bem hidratante também, da Johnson E agora eu tô usando esse aqui Não sei qual vai ser o próximo que eu vou usar Mas o próximo eu também vou falar pra vocês E eu tô mostrando esse hidratante aqui, gente Porque é uma coisa que realmente me surpreendeu Antigamente, lá muitos anos atrás, tipo 2012, 2013 Eu já gostava dos hidratantes da Victoria's Secret Sendo que, assim, eles deixavam a pele bonita Porque alguns vinham com, tipo, uns brilhinhos, uns glitterzinhos assim na pele Que ficavam bem bonitos E tinha um cheiro muito, muito gostoso Então quem não gosta de ficar passando perfume assim todo dia Só gosta de usar pra sair, né? Mas quer ficar cheirosinho em casa Valia super a pena Mas não era um hidratante que realmente hidratava a pele, entendeu? Ele mais perfumava E agora que eu voltei a usar Eu percebi que ele realmente tá hidratando a pele Entendeu? Ele tem uma hidratação assim É que não é uma super potente quanto uma manteiga hidratante Porém, a hidratação dele melhorou muito, muito, muito Sabe? O uso contínuo dele, você percebe que a sua pele vai ficando super macia Além de ficar perfumada Então por isso que eu tô achando que tá valendo super a pena Tá usando esses hidratantes aqui E é isso Eu espero que vocês tenham gostado da dica e da resenha de hoje Beleza? Faz amor, harmonia, gratidão todos os dias Namastê E se vocês tiverem alguma dica, tá? De beleza Ou de espiritualidade Material de desenho Deixem nos comentários Beijos Tchau 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 Tchau